Gente, no programa de hoje é o seguinte, por que nós brasileiros gastamos mais e poupamos menos? Que você tem a dizer, tem dúvida, tem comentário, quer fazer pergunta, tá tudo aí 32090021 e os contatos pela internet estão todas a hora passando aí, tá? Faça contato com a gente. Agora nós temos uma reportagem seguinte, todo mundo sempre achou, né, poupança o investimento mais seguro, né? Não, só que tem muita gente que não investe mais em poupança porque rende pouco demais, olha só. Até pouco tempo ter dinheiro na caderneta de poupança era garantia de segurança e comodidade. E hoje? Você tem outras alternativas melhores pra rendimento, né? Não tá pagando a taxa da inflação a poupança hoje em dia. Os juros estão, tá muito baixo, não tá compensando mais, não. A poupança já não é mais a mesma. Com a inflação e a atual taxa de juros, o investimento anda perdendo espaço no mercado financeiro. Mas o que fazer para garantir aquele pezinho de meia? Quem responde a pergunta é este especialista em investimentos. Tem investimentos que são atrelados à taxa de juros praticada no Brasil, que hoje é cerca de 12,25% ao ano e que podem dar um retorno melhor do que a poupança, que hoje está rendendo algo em torno de 7,3% ao ano. Então, você comparando o investimento que dá 12 com o que dá 7, você tem uma diferença aí de quase 30, 40%. Para investir, não é preciso ter muito dinheiro. 200 reais por mês já dá para começar. Mas fica o aviso. Antes de aplicar, é preciso saber qual é o seu perfil de investidor e também qual o prazo para o resgate do investimento. A gente tem que saber o objetivo desse investimento, se vai ser para comprar um carro, se vai ser para comprar um apartamento, ou se é para uma aposentadoria, ou se é um negócio de curto prazo, e precisamos saber também a disponibilidade desse capital, que às vezes o investidor quer fazer um investimento de longo prazo, mas ele não quer abrir mão da liquidez desse investimento, ou seja, ele quer ter disponibilidade de resgatar esse capital a qualquer momento se surgir uma necessidade. Pois é, gente, vamos conversar nesse bloco o que a gente pode investir, que a gente fica tão perdido com isso, né? Porque você mesmo, Estela, você fala que você investe na poupança, né? É, eu comentei isso, porque assim, eu tenho dinheiro acumulado, mas inclusive pelo que ele falou sobre liquidez, eu nunca tive certeza de quanto tempo eu poderia dispor desse dinheiro, até porque eu nunca fiz plano de longo prazo, eu achei pouco tempo que eu me formei e tudo. E também eu acho que por uma certa comodidade que a gente acaba adquirindo, porque poupança, bem ou mal, é a aplicação mais fácil, mais acessível e mais fácil de controlar também, e você pode retirar a qualquer momento. Então, eu acho que isso até por uma questão de falta de conhecimento e comodidade mesmo. Pois é, Márcio, você acha que deve investir o quê? Responde para a telespectadora Márcia do Baixo Sagrada Família, ela pergunta assim, investir 100 mil reais em construção para alugar é um bom investimento? O que é melhor? Eu tenho a casa e gostaria de saber se vale a pena. Olha, esse valor de, no caso, 100 mil reais, talvez fosse, terá conseguido alugar, comprar uma sala comercial, que eu acho que talvez desse um pouco mais de retorno para ela. que aluguel de imóvel geralmente varia de 0,3% a 1% do valor do imóvel que você ganha de aluguel. E talvez 100 mil reais, eu não sei até que tipo de imóvel, o local que ela poderia comprar, tendo em vista os valores que são praticados hoje no mercado, cada vez mais, cada vez maiores esses valores. Então, talvez uma sugestão que eu faria a ela é tentar encontrar uma sala comercial em torno desse valor para tentar alugar, que eu acho que talvez ela conseguisse um pouco mais de rendimento. De rendimento. Agora, você, como economista, se você tiver 100 mil reais hoje na sua mãozinha, você ia investir em quê? É, ué? Eu sou um pouco conservador nesse ponto, eu queria investir em renda fixa. Em renda fixa? Depende também do prazo, né? Quanto tempo que eu vou dispor desse dinheiro, para que eu estou, digamos, acumulando esse recurso. Mas renda fixa é uma liquidez também, que não é muito longa, não é? Não, você aplica no tesouro direto, você fica o prazo, você tem lá os vários papéis, você escolhe o papel, digamos, mais direcionado ao tipo de investimento ou ao prazo que você quer. Agora, renda fixa, eu vou explicar para o povo, que é, você vai lá, é no banco, né? Isso. E você deixa o dinheiro já com uma renda pré-estabelecida, você vai ter aquela renda mensal, é isso? Ela pode ser, no caso, pré-fixada, pós-fixada ou indexada. Dependendo de quê? Isso, a renda fixa pré-fixada é quando você já sabe, no momento da aplicação, qual vai ser a sua taxa de rendimento, quanto você vai ganhar naquela aplicação. Após fixada, o exemplo da poupança, nós estamos comentando, ela tem um rendimento de 0,5% ao mês, mais a variação da TR, que é a taxa referencial. Que hoje está em torno de 0,3%, 0,4%, não me engano, ao mês. É porque aplica um redutor em cima da rentabilidade dos CDBs dos 30 maiores bancos do Brasil. Entendi. Você só vai conhecer a rentabilidade da poupança no dia do vencimento, na data aniversária daquela taxa. Entendi, então você colocaria nisso. E você, bolsa, Rita? Não. Não, você explicou tudo? Você explicou tudo. Falta o indexado. Ah, o que é indexado? Desculpa, gente. É quando você tem o rendimento daquela aplicação atrelada a um outro título, a um outro indexador da economia. Ou, por exemplo, um CDB atrelado ao rendimento da taxa DI. Então, você só vai conhecer o rendimento no final da aplicação. Ou seja, você colocaria seu dinheirinho na renda fixa. E você? Olha, eu não sou tão radical. Você é bolsa? Não, não, Roberta. É o seguinte, no país que tem a maior taxa de juros do mundo, aí nós vamos falar aqui também de horizonte de tempo, né? Que todo investimento depende do risco que você quer correr. Aí eu estou falando do estômago, do intestino e do coração do indivíduo, né? Pelo visto, nossa amiga aqui não... os órgãos deles são mais frágeis, né? Do que os meus. Mas você não precisa ser tão radical. Você pode fazer uma pizza onde, dependendo da idade... O que é dependendo da idade? Ela tem 22 anos. Então, ela pode correr um risco quase igual o meu. Mas um pouco maior do que o meu, né? Então, é o seguinte, você tem duas portas para você aplicar o seu dinheiro. Uma porta chama renda fixa. O que você vai fazer? Você vai comprar e vender dinheiro. Então, a sua remuneração vai ser taxa de juros. A outra porta chama renda variável. O que é renda variável? Você vai fazer negócio. Se você comprar um cachorro de raça, um boi, um quadro, uma obra de arte, uma ação... Então, você vai ganhar ou perder dependendo do preço de venda em relação ao preço de compra. Então, na hora que você entra na porta da renda variável, você está fazendo um negócio que pode dar certo ou não e ele vai depender do preço de venda em relação ao preço de compra. Então, nós estamos entrando em oscilação de preço. Preço de qualquer ativo. Boi, café, soja. Então, isso tudo é renda variável. Quando eu falo em bolsa, eu estou falando de ações. Então, a ação é a menor parte do capital social de uma empresa. Então, se eu compro uma ação da CEMIG, é porque eu estou acreditando que o país vai crescer, vai precisar de mais energia, a CEMIG vai crescer e a ação vai valorizar. Então, a gente tem que ter essa abertura, porque se eu continuar só na renda fixa, o que eu vou ganhar? A taxa básica de juros, que é a Selic. Então, eu vou ganhar 10,5%. Então, eu vou corrigir meu patrimônio. Mas na hora que eu admito colocar 30%, 20% da minha poupança para fazer negócio, eu posso arrebentar a boca do balão para não falar outra coisa. Eu posso comprar uma ação, como foi o caso, na CEMIG do Newton Cardoso, que a ação valia centavos e ela valorizou 1.700% num período de menos de 10 anos. Então, aí você ganhou na Mega Sena, fazendo um grande negócio, comprando a melhor energia do Brasil. Ainda faço a propaganda aqui. Então, quem acreditou que a CEMIG iria crescer, arrebentou a boca do balão. Vou dar outro exemplo. Há mais tempo atrás, a Bradespar, que é a holding de outros negócios do Bradesco, era dona da NET. E a NET teve ruim nas pernas. Então, quer dizer, depois o BNDES emprestou um dinheiro para a NET, mas a Bradespar era dona da Vale do Rio Doce. E as pessoas só enxergavam a Bradespar como dona da NET. O papel chegou a 5 centavos. Hoje, a ação da Bradespar está a mais de 60 reais. Então, nós estamos falando num horizonte de 7 anos, 8 anos. Então, a gente tem que fazer negócio, sim. Você comprou a ação disso tudo aí? Isso eu não posso contar, meu segredo. Mas eu comprei, eu vi disso, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Nós temos que fazer negócio. Não precisa ser bolsa de valores. Mas tem que ser do meio, porque se me mandar comprar a ação, fazer alguma coisa, não entendo absolutamente nada. Você entende de televisão, você entende de mídia, você entende disso aí. Então, você não precisa de fazer negócio no meio de bolsa de valores, não. Mas você entendendo aquilo que você entende, você pode achar uma empresa negociada em bolsa que você consiga acompanhar melhor do que eu. Porque você conhece o negócio, o mídia é melhor do que eu. É por aí. Então, não necessariamente é comprar ações. É fazer negócio. Comprar carro, vender carro. É fazer catira, né? Gente, nós vamos fazer outro programa sobre esse negócio. Fazer negócio. É isso. Isso é interessante. Mas é que do investimento, o que eu lembro que veio aqui um economista, a colega de você, falou assim, gente, tem que investir em tesouro direto. Isso é renda fixa. Então, voltando só para terminar, é a renda fixa. É um tipo de renda fixa. Outra coisa... Essa, mas é do governo, né? É. Se o governo não pagar, ninguém mais vai te pagar. Mas é muito mais difícil o governo falir do que um banco falir. Claro, então é a aplicação mais segura que tem hoje. Que a própria poupança. Claro. E eu acho que o tesouro direto vai substituir a poupança junto com o fundo imobiliário, que é a pergunta que ela faz. Ela, com 100 mil reais, ela não precisa de comprar um imóvel. Ela pode ir na bolsa e comprar um fundo imobiliário que as pessoas físicas têm isenção do imposto de renda naquilo que é distribuído. Então, ela pode ser sócia de um shopping no Parque Dom Pedro, que é o maior shopping da América Latina, lá em Campinas. Ela pode comprar um hotel. Então, tem N oportunidades de negócios. E o grande barato, né? Esse negócio de comprar um hotel aí em construção... Não, mas peraí. Isso aí está virando moda. Calma, Roderita. Pois é. Com muita calma nessa hora. Aí, você precisa de um consultor para te falar qual que é o lastro da carteira do fundo imobiliário. Um consultor sério, né? Sério. Mas só para você ter um exemplo, o fundo imobiliário, ele tem dois tipos de rendimento. Ele te paga a valorização do imóvel, que é a valorização da cota, em bolsa. Por exemplo, eu compro um fundo por R$ 1,00, ele pode estar valendo R$ 1,70. Então, eu ganhei 70%. Além disso, pela lei, o fundo tem que distribuir 95% do rendimento do imóvel para o cotista. Então, hoje, você consegue ganhar no fundo imobiliário 1%, 0,8%, 0,9% ao mês, em diversos nichos. Tem agência de banco, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Eles venderam as agências para o fundo e pagam aluguel para o fundo. O Banco Mercantil do Brasil fez isso. Então, tem uma série de investimentos, de produtos diferentes, com um risco muito... E onde que as pessoas buscam essa informação? A vida além dos bancos. É isso que eu costumo dizer. Porque os bancos, o gerente de banco, geralmente, eu não estou querendo generalizar, não. Mas, geralmente, o gerente de banco, ele cumpre as metas que vêm de São Paulo, né? Vem de lá e o cara te vende. Título de capitalização, PGBL, VGBL. Isso é bom só para o banco. Agora, existem as corretoras. Os bancos também têm corretoras. E as corretoras estão fazendo crescer o mercado de capitais. O fundo imobiliário é um ativo negociado no mercado de capitais, na Bolsa. Assim como as debêntures, que são títulos de dívidas das empresas, as notas promissórias. Então, hoje, o brasileiro tem que abrir o leque, tem que oxigenar a cabeça. Pois é, Gemma. Você está falando aí, procurar as corretoras. Mas, aí, a gente não sabe que corretora também... Entra no site da BMF Bovespa, vê quais são as corretoras que estão em Belo Horizonte. Ou onde a pessoa estiver. E, hoje em dia, você tem site. Todas as corretoras têm site. Tem o home broker, que você negocia direto no seu computador. E, só para fechar aqui, em relação à renda fixa e renda variável, então, eu acho que a pessoa, até com uns 30 anos de idade, ela pode arriscar 50% na renda fixa e 50% na renda variável. Aqui, só mais uma coisinha, tirar a dúvida. A previdência privada é um excelente negócio. O problema é a taxa de carregamento, a taxa de gestão, a taxa disso, a taxa daquilo. Pouca gente sabe, eu falo aqui, pergunte ao seu gerente amanhã. A maioria dos fundos de previdência privada, na hora que você aplica o dinheiro, eles te cobram de 2% a 4% do dinheiro que ainda nem rendeu. Isso é roubo. As taxas têm que abaixar. Pois é, mas o que você acha ainda? Esse problema, no caso do VGBL e do PGBL, essas poupanças, a previdência complementar privada, é um fator positivo, quer dizer, é uma poupança de longo prazo, a pessoa está vislumbrando um horizonte já aposentada, quer dizer, coisa que o brasileiro hoje, na média de 30 e poucos anos, não visualiza com tanta frequência, como que ele estará na aposentadoria. Acha que está longe, né? É, está muito longe, mas passa rápido, né? Então, criar, fazer essa poupança agora é fundamental. Isso que a Rita falou também é um ponto importante, as taxas que são cobradas, taxas de administração, taxas de arregamento. Agora, quem consegue guardar sem a previdência privada, quer dizer, você trabalha e guarda, sei lá, 30% do que você ganha, você tem aí, mas aí precisa de ter uma disciplina, tem que ser daquela. Não, é o que eu estava falando aqui, você pega a sua torta, você pega a sua pizza e fala assim, vou pôr 70% na renda fixa, 30% na renda variável. Na renda fixa, ou é tesouro direto, ou é um CDB, uma debênture, e aí a gente escolhe lá e põe. Os 30% de renda variável, você também precisa de um consultor para te falar, olha, você quer comprar o quê? Você quer comprar uma empresa que paga dividendo e que pouca gente sabe? Nós temos empresas no Brasil que estão distribuindo hoje 10%, 12%, 15% até 20% de dividendo ao ano e a taxa de juros é 10,5%. Então, você ganha só de dividendo duas vezes a Selic, mais a valorização da ação em Bolsa. Então, o que tem é ignorância financeira. E igual ela falou, é comodidade. Exatamente, comodidade. Por exemplo, ela fala da poupança. Qual que é a vantagem da poupança? A poupança é isenta de imposto. Aí você tem que saber a tabelinha da renda fixa, que vai de 22% até 15%, dependendo do prazo da aplicação. Mas o fundo imobiliário também não tem imposto para a pessoa física. Você aplica em Bolsa, alguém aqui sabe que se você comprar em Bolsa e vender até 20 mil reais por mês, você pode vender até 20 mil reais por mês, você pode ganhar 1.000%, mas se você limitar sua venda a 20 mil reais, o imposto é zero. Então, eu posso tirar da Bolsa, na minha aposentadoria, na pessoa física, 240 mil reais por ano. Todo mundo vive. Pois é, zênio e nós não sabemos nada disso, hein, zênio? E eu perdi dinheiro aqui. Perdi dinheiro, né? Mas aqui, me fala, porque assim, a gente te convidou preocupada com isso, que você tem dúvidas também, né? Claro, com certeza. Quer dizer, o caminho agora é zerar, dar uma zerada e recomeçar, né? Com certeza. Agora, você nunca pensou nisso, né? Previdência privada, poupar. Quer dizer, isso nunca passou pela sua cabeça, quer dizer, não teve essa questão da educação, que às vezes até em casa, né? O pai da gente fala, olha, tem que guardar, não pode gastar tudo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Meu pai falava isso muito pra gente. Quer dizer, como é que é isso? Como é que isso tudo aconteceu? É, eu nunca pensei em poupar assim, né? Isso tudo aconteceu de uma maneira assim que quando você vê, você... Ó, estou endividado. Ou seja, vai se arrastrando em, vamos supor, vamos colocar aí 10 anos, entendeu? Porque, igual eu estava conversando com a Estela, na idade dela não tinha nem passarinho pra dar água. A minha única preocupação era comprar peça pra bicicleta pra andar de bicicleta. Eu já estava com... Eu sou concursado do Estado, né? Eu já estava com 4 anos, entrei com 18 anos na Polícia Militar, já estava com 4 anos já, com um salário, pode-se dizer, estável, que todo mundo... Muita gente hoje é o mesmo. Tanto você como sua mulher, né? A minha esposa também sempre foi com funcionária pública, né? Municipal. Pois é, mas aí a gente sabe, né, gente? Quanto a gente ganha, quanto que a gente pode gastar. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas a questão está na ousadia, né? Na facilidade de compra. É, na facilidade de compra. Facilidade de ter crédito. Não, aí você vai me perdoar. Porque é banco, você chega... É na ignorância de não fazer conta. Porque o que mata é o crediário, não é o consumo. Então as pessoas começam a incorporar o limite do cartão como se fosse receita. É o cotativo do cartão, né? Então você incorpora o cartão, incorpora o cheque especial e morre. Pois é, você está falando isso, você, né, Estela? Você junta o dinheiro para comprar as coisas. Sim, eu acho que se tem uma aquisição maior a fazer, a não ser que seja algo urgente, claro. Pois é. Vale a pena poupar antes, justamente, nos direitos. O cartão de crédito é uma maravilha, desde que você paga em dia. É, eu faço isso agora. São 12 vezes? 12 vezes. Sem juros? Sem juros, vamos embora. Mas paga em dia. Pois é, Zene. Quantos cartões de crédito vocês tinham ou têm ainda? Temos ainda. Dois cartões de crédito. Quanto? Dois. Dois cartões. Dois. Mas agora vocês estão usando pouco, né? Mas o limite lá em cima, né? Aí você... Você se enforca. Mas isso vai mudar. Ele vai dar conta, gente. Olha, Denise, do bairro Betânia, de Belo Horizonte, ela falou assim, olha, entendi que a questão de consumo de forma compulsiva passa pelo controle da ansiedade, viver de forma mais simples, certo, Denise. Depois fala, buscar esse controle ficou mais fácil, devemos valorizar menos o ter e valorizar mais o ser. Depois, José do Buritis, taxa de cadastro, cobrança de instituição financeira, isso não é abusivo? Taxa de cadastro, cobrança de instituição financeira? É, mas é permitido. Dá um exemplo de automóvel. No automóvel, você vai, anuncia que é 0% de juros, mas a taxa cobrada é de 800, 900 reais. Pois é. Olha que vou terminar com a pergunta do Rafael, do bairro Sapucaia, de contagem, Rafael. Nós vamos responder no outro bloco, ele fala, olha, poderia comentar a educação financeira no Brasil, não existe. Se eu quiser aprender, seria só pagando, ou o governo pode ajudar a fazer esse curso, para quem consegue poupar na poupança, qual o melhor investimento. Aí, a gente já falou sobre isso, né? Nós vamos falar sobre educação financeira, sim. Vamos para o intervalo, os nossos contatos estão aí, 320-900-21, os contatos pela internet também. Não guarda só para você, não, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri